Amém. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, Pai. Pela tua bondade, pelo teu favor, Pai, que nos sustentou, Pai. Queremos colocar, Pai, esses minutos que nós vamos ficar aqui, Jesus, ouvindo a tua palavra, aprendendo. Através, Pai, do canal de pensão, que vai ser o pastor Marcelo, o pastor Adri, Pai, que bom estar aqui, Pai. Pai, ilumine o nosso entendimento, para que possamos aprender aquilo que o Senhor tem pra nós nesta noite. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém e amém. Amém e amém. Bom, igreja, semana passada, a gente finalizou a aula, né? Vendo o verdadeiro significado do rasgar o véu, né? Do véu rasgado, de cima a baixo. A gente viu vários textos aí, compilando, né? Esse entendimento. E é nesse lugar que Deus deseja levar a gente em Cristo. Aonde ele é Senhor em todas as coisas, né? Então, assim, mesmo que a gente entenda a palavra de Deus na nossa mente, ou se a gente for tocado pela palavra nas nossas emoções, a palavra de Deus ainda não penetrou no nosso espírito até que a gente se submeta a ela, ou seja, submeta a nossa vontade a ela. Esse é o caminho, né? Do discípulo. Então, quando a gente diz que Cristo é Senhor, isso não é provado só com palavra. E nem com emoção. É a obediência à palavra que faz dele Senhor. Então, Jesus, quando falou, deixa eu abrir aqui, Mateus. Mateus 7, né? Ele fala que todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, e ele mostra, né, dizendo da construção sobre a rocha, se você ouvir essa palavra e praticar, você construiu na rocha. É Mateus 7, 24. Eu vou compartilhar com vocês. Então, esse é o caminho que ele fala pra gente seguir, né, Grinho? E que ele fala que é estreito, né? E no final do sermão, ele ainda continua falando, entrai pela porta estreita. Então, ele começa falando do caminho e continua lá no finalzinho, falando, entrai pela porta, né? Então, esse é o novo e vivo caminho, né, que ele abriu através do véu. Então, o caminho estreito e a porta estreita estão relacionados, né, nesse capítulo de Mateus 7, né? Se você quiser meditar nisso, a gente tem gravado e vocês têm também os PDFs, né? De Mateus 5, 6 e 7. Pra vocês verem, né, verso por verso. E aí a gente pode fazer uma análise, igreja, se nós estamos obedecendo, né? Nós passamos por ele, né, verso a verso. Hoje nós estamos na 41ª aula. Semana que vem, se Deus permitir, 42ª. Isso dá praticamente um ano que nós estamos falando. Só em cima de Mateus. Nós só perdemos o período de férias, né? Porque o ano tem 52 semanas. 42 a gente viu esses ensinos, né? Então, assim, se a gente fizer o que Jesus ensinou, eu não tenho dúvida, né? Que nós seremos, assim, inabaláveis. No sentido da fé, né? No sentido espiritual. E a nossa igreja também. Não adianta a gente buscar fórmula humana, né? É uma vida de obediência à palavra de Deus que não está sendo ensinada. Hoje, eles estão substituindo essas coisas. Se vocês forem sinceros e honestos aí com o que estão vendo, lendo e ouvindo, vão ver que não é o que Jesus ensinou, né? E essa igreja é a verdadeira marca do nosso amor por Cristo. Como que a gente pode provar o nosso amor com Cristo? É saindo por aí, fazendo missão? É fazendo sacrifício, ofertas? Vamos abrir Hebreus 10, 5, se alguém puder ler? Por favor. Eu posso. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quisestes, mas preparaste um corpo para mim. Então, a entrar no mundo, disse Cristo, né? Então, sacrifício e oferta, ele não quer. Mas ele quer o nosso corpo. Ele quer que a gente obedeça ele na integralidade, né? Nossos olhos, nossas mãos, nossa língua, né? É assim que a gente prova o amor por ele, né? Por isso que ele disse assim, se você me ama, guarda os meus mandamentos. É que a gente tem uma ideia muito hollywoodiana, não queria nem usar essa palavra, mas de amor. Está longe do amor bíblico, né? As pessoas confundem muito esse amor de excitação emocional, esse amor romântico de garoto com garota. Eles acham que o amor por Jesus é assim. E isso não é amor por Jesus. Por isso que ele disse que o amor dele é provado pela obediência. João 14, 15, né? Se me amais, guardeis meus mandamentos. Então, não tem outra maneira, igreja, de provar o nosso amor por ele. Qual que é o outro sinal? O outro sinal é que você vai amar o seu irmão. Primeira João 4, 20. Se alguém puder ler. Eu lê. Exatamente. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Cara, não tem nem que explicar um versículo desse, né? São as duas maneiras pelas quais a gente prova o nosso amor por Deus. Então, uma é guardando os seus mandamentos, obedecendo, e a outra é amando o seu irmão, que você pode ver. Então, muitos irmãos que a gente pode ver, que não são muito amáveis, né? Mas se a gente não puder amar eles, mesmo assim, a gente não pode amar Deus. A vida cristã, ela é prática. Ela não é fácil. Mas ela é simples, ela é prática. Quando mais enrolam ela, é para que você saia dela, na verdade. Fica com muito chu, muito u, muito manto, e sai do básico, né? Então, assim, vamos entrar aqui, continuar, de onde a gente parou. A gente parou no verso 57, a aula passada. Vamos abrir Mateus 27, 57. A gente parou no 56, é o próximo é esse, né? Se alguém puder ler. Eu leio. Amém. Ao cair da tarde, veio um homem rico, de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Isso tudo, igreja, foi em segredo, né? Porque ele era do conselho, né? E eles não eram seguidores de Jesus, né? Então, um homem no conselho deles, né? Conselho dos judeus, era um discípulo secreto de Jesus. Assim como Nicodemus, esse homem foi até Pilatos e pediu pelo corpo, né? E aí Pilatos ordenou que fosse entregue para ele. Isso aí ensina a gente que Deus tenha seus testemunhos, né? Em lugares que a gente nem imagina, lugares altos, para nos ajudarem, né? Para ajudar a cumprir o seu propósito. Você acha que se Pedro tivesse ido para a casa de Pilatos, o segurança ia deixar ele entrar? Ia jogar ele para fora, né? Ele não ia chegar nem perto, mas tinha esse homem que era influente no meio do conselho, chamado José, né? Então, Deus tinha ele lá para ajudar nessa hora, né? E isso eu creio plenamente que isso acontece ainda hoje, né? Deus tem pessoas em lugares, né? Que mantém em lugares que estão dispostas a ajudar o corpo de Cristo, né? E graças a Deus por eles, né? Não precisam nem estar envolvidos, né? No sentido de serem discípulos secretos, né? Mas eles não são chamados para sair plantando igreja, ser apóstolo e tal, mas para serem úteis no momento específico, né? A gente cansa de ouvir histórias, às vezes, de um cara que, como oferta generosa, foi lá e viabilizou um propósito, né? Para ajudar o corpo. Então, aí a Bíblia diz que José pegou o corpo, né? Ele mesmo pegou, envolveu num lençol, né? Limpo, colocou no seu próprio túmulo, que era novo, né? Assim como profetizou lá em Isaías 53, a morte e o sepultamento foi com um criminoso, né? Com dois criminosos na cruz, e com um homem muito rico no sepultamento, né? A Nelly está aqui querendo entrar numa portinha aqui, ó. Você soltou ela, amor? Então, Deus se importa, né, igreja? Com um rico, com um pobre, com um assassino, ele não exclui ninguém, né? O amor dele nos chama a todos, né? E aí, no verso 58, diz que... Peraí, eu vou tirar Nelly, senão eu não vou conseguir falar com ela latindo aqui, né? Vai atrapalhar vocês aí. Peraí, eu vou. Não? Bom, sem dúvida aí. Ó, eu vou ler aqui, então, na minha, no verso 58, né? Ele foi até Pilates e pediu o corpo de Jesus. Aí Pilatos mandou que o corpo fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu num lençol limpo, né? Depositou no túmulo que ele tinha mandado abrir na rocha e rolando a pedra para entrar no túmulo, foi embora. Estavam ali sentados em frente do túmulo. Maria Madalena e a outra Maria. Ó, dá para ouvir sim. Vocês estão me enganando. Nelly, vai lá, hein? O rapaz não dá mesmo, de verdade. Ela estava tentando entrar por uma porta que não abre por aqui. Ia ficar e ia até amanhã latindo, tadinho. Enfim, deu delay no cachorro. Aí, no 61, estava ali sentada em frente do túmulo, né? Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, eu estou no 62, que é o dia depois da preparação, Os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram, no 63, Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse, Depois de três dias, ressuscitarei. Cara, eles que não criam, estavam preocupados que isso aconteceria. Eles não acreditavam, né? Não tinham noção da ressurreição, mas eles achavam que algo podia acontecer, né? Eles não sabiam o quê, mas podia ser que os discípulos viessem, né? Roubassem o corpo, ou assim eles dissessem que ele havia ressuscitado. Então, eles foram lá para Pilatos, né? E foram para garantir que o túmulo fosse protegido contra esse tipo de roubo, né? E isso foi muito bom, porque isso só provou na história que a ressurreição de Cristo não teve nada a ver com alguém rolando a pedra ou qualquer discípulo vindo, roubando, né? Então, até Deus permitiu todas essas coisas, né? Que Pilatos colocasse seguranças, né? De militares lá para guardar aqueles túmulos, né? Vamos continuar lendo do meia-quatro até o meia-meia. Quem pode ler? Eu leio. Pode ler, pode ler. Pode ler. Lê, meia-quatro, né? É, do meia-quatro ao meia-meia. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será maior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos tende a guardar e de guardar-o como entendestes. E indo eles seguraram o sepulcro com a guarda selando a pedra. Então, não apenas colocar os guardas, né? Os soldados romanos fazendo turno 24 horas, né? Sempre que houvesse tinha que ter alguém acordado vigiando o túmulo para garantir que ninguém chegasse, né? Que nenhum discípulo chegasse perto. Em qualquer caso um soldado sozinho seria suficiente para afastar um discípulo, né? Mas haviam vários, assim, continuamente ao redor do túmulo durante aqueles três dias. E eles também colocaram um selo além disso, né? que se você não soubesse que se você não soubesse alguém tivesse movido ou quebrado a pedra, o selo seria quebrado, né? Então, esse foi um modo sobrenatural, né? De Deus provar soberanamente que a ressurreição não foi uma farsa, né? Eles cooperaram para a ressurreição. Até mesmo a ordem de Pilatos foi algo que Deus permitiu para que a história registrasse que não foram os discípulos que levaram o corpo, né? Um caso em que a autoridade romana no governo estava tentando impedir qualquer pessoa de chegar perto do túmulo. E não era apenas um cemitério em algum lugar onde as pessoas podiam entrar e sair, né? Se fosse assim, as pessoas podiam ter espalhado tipos, né? De histórias. Então, Deus permitiu todas essas coisas para que houvesse provas claras que a ressurreição de Cristo foi um evento sobrenatural e que veio de Deus, né? Então, a gente precisa ver a soberania de Deus até nessas coisas, né? Então, até as pessoas fazendo o mal cooperam para o bem do plano de Deus, né? Por isso que eu costumo falar que a gente vive naquele filtro, né? De Romanos 6, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, assim, quando a gente vive, né? Com a nossa vida entregue à vontade do Senhor, todas as coisas vão funcionar para o nosso bem e para a sua glória, né? A soberania dele determina e controla isso, né? E aí a gente entra no 28, né? Que aí vai falar da ressurreição em si. E é interessante que o verso 28, o versículo 1 do capítulo 28, fala assim, passado o sábado, né? Tem outra versão, e depois do sábado. Então, assim, aqui a gente tem que entender que é após o sábado regular, tá? No sábado, porque antes disso teve um sábado especial na sexta, né? Que também foi sábado. Porque como que os judeus contavam os dias, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, descanso. Então, o nome do descanso é o sábado, né? O shabat. Então, tinha como o sétimo dia da semana, o shabat semanal, e qualquer descanso, qualquer feriado, qualquer festa, era um shabat. Então, nesses três dias, tiveram dois shabats. Um foi por causa dessa festa, dos pães sem fermentos, depois da Páscoa. Então, Cristo morreu numa quinta-feira. aí, após três dias e três noites que ele ressuscitou. Teve que se cumprir. Três ciclos de 24 horas, dia e noite, né? Então, por isso que quando a pessoa fala, ficam confusos, não, mas então foi sábado, foi na segunda que ele ressuscitou? Não, não. Foi no domingo? Não, não tem nada disso. É que você conta o sábado do feriado. Nesses três dias, tiveram dois, né? E aí, a Maria Madalene, e a outra Maria, foram lá olhar o túmulo e aí trouxeram as especiarias porque elas não tinham tido oportunidade durante o sábado, que era o descanso, né? Para ir e ungir o corpo de Jesus, né? Tudo foi feito às pressas, assim. José de Aratimé, a gente acabou de ler, ela enrolou ele, né? Num lençol limpo, colocou no túmulo porque estava se aproximando o pôr do sol. A gente já presenciou isso lá em Israel, né? E aí, o sábado começaria, começa tudo de novo, né? Então, no começo do primeiro dia da semana, né? Depois, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver aonde ele jazinha. Então, esse evento, igreja, a gente tem que ter isso claro para nós que é o evento mais importante da história do homem. Não tem outro evento mais importante do que isso. Só que os cristãos não enfatizam suficientemente a ressurreição de Jesus. Tem muita gente confusa sobre ela. E ele falou, ele ressuscitou, venham e vejam, vão e rapidamente digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão e eis que eu vou, eu que vos disse. Então, assim, por que eu digo isso, que não tem outro evento mais importante na história humana? Porque Jesus Cristo não é o único que foi crucificado. muitos ladrões foram crucificados naquela era. Mesmo naquele dia, dois estavam com ele, sem. Porque esse era o método padrão, entre aspas, que os romanos empregavam para criminosos. Muitas pessoas foram crucificadas e muitos líderes religiosos martirizados e mortos. Ontem eu falei sobre isso na igreja, que era uma maneira de se tornar maldição. Então, como que a gente diz que então com Jesus foi diferente? A ressurreição foi diferente que assim, mesmo se a gente pegar Antigo Testamento, Elias e Eliseu ressuscitaram alguns jovens dos mortos. E te lê lá, os ossos mortos de Eliseu ressuscitaram um morto. O cara encostou no osso de Eliseu foi ressuscitado. Mas isso é diferente, essas três ressurreições, é diferente. Na vida de Jesus, Lázaro, filha de Jairo, foram ressuscitados também dos mortos. O filho da viúva de Naim também. Esses três também, casos, são diferentes. Pedro ressuscitou lá a Dorca, vocês lembram lá Tabita, que ressuscitou dos mortos. Paulo estava lá com Eútico, também ressuscitou Eútico. Só que isso é tudo diferente. Todas essas oito pessoas que eu falei foram ressuscitadas dos mortos uma vez, por homens puidosos, Paulo, Pedro, mas morreram de novo. Eles não conquistaram a morte, que é diferente. eles foram ressuscitados dos mortos temporariamente, para morrer novamente. Eles saíram do túmulo, mas depois voltaram. Entendeu? E no caso de Jesus, foi outra ressurreição. Quando Jesus saiu do túmulo, ele não saiu mais com o seu corpo antigo. Entendeu? apesar da mesma forma e aparência, era um corpo de ressurreição, que podia se mover de um lugar para o outro virtualmente, a gente vê lá, desaparecia, se movia na velocidade do relâmpago, da luz, sei lá, de modo que você nem podia ver quando ele vinha e quando ele ia. a gente lê na Bíblia. E não havia sangue nele. Tinha apenas carne e ossos. Vamos ler Lucas 24, 39? Olha o que ele disse quando ele apareceu aos discípulos, né? Lucas 24, 39. Quem pode ler? Vou ler. Amém. Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ele está falando, né? Que o Espírito não tem carne e osso como eu tenho, né? Então, você vê que ele comeu um pedaço de peixe, né? Eles deram um pedaço de peixe para mostrar que ele estava vivo, que ele estava se alimentando, né? Era uma pessoa viva. E eu creio que ele escolheu o peixe porque se ele deixa lá os ossinhos, né? À vista aí para qualquer dúvida na hora que ele fosse embora, né? Se os discípulos perguntassem, será que nós sonhamos? Será que alguma coisa assim? Eles iriam ver os ossos, né? Iam lembrar, pô, ele realmente estava aqui. Olha aqui o prato dele, né? Então, na ressurreição de Jesus, ele tinha um corpo que não era limitado no tempo e no espaço, tá? Sem sangue, um corpo que não poderia adoecer e que se movia sem qualquer limitação, né? E a Bíblia diz que quando ele voltar, a gente vai ter corpo assim. Vamos ler Filipenses 3, 20 e 21? Quem pode ler para a gente? Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, nosso corpo, igreja, vai ser desse jeito. tá? Igual ao corpo da sua glória, vai ser o corpo dele na ressurreição, né? Então, esse é o evento mais importante da história humana, porque tem só um ser humano que ressuscitou dos mortos e conquistou a morte, né? E a gente costuma falar muito sobre o nascimento, né? Eu estou falando dos cristãos, de Jesus e sobre a morte. Quais são, se a gente parar para pensar, as pinturas mais famosas e comuns de Cristo que você já viu? Ou vai ser natividade, né? O nascimento que tem milhares, ou a cruz, a morte. Quantas pinturas você já viu de Jesus saindo do túmulo, vivo? E esse é o evento mais importante, só que o inimigo trabalha tanto na igreja, que ele esconde essas coisas, né? Ele quer que as pessoas sempre, quando olhem, vejam um Cristo indefeso, um bebezinho no colo da mãezinha, que é a mãezinha que cuida, sabe? Numa manjedoura, ou esquálido, pendurado numa cruz, né? Mas esse não é o nosso Cristo, a cruz está vazia, ele não está lá, né? O significado de uma cruz vazia é exatamente esse, ele ressuscitou. E essa é a mensagem que deveria ser proclamada, né? A ressurreição é a verdade mais importante para a gente experimentar em toda a Bíblia, né? E a gente sabe que Deus nos ama como ele ama Jesus, né? E ele manifestou esse amor dando Jesus o seu filho para morrer na cruz e ressuscitar ele dos mortos, né? Provando assim que ele era o filho de Deus, né? Então, a ressurreição foi a prova de que ele era o filho de Deus. Então, a gente precisa entender, crer e proclamar isso. Porque ela é que prova, se não tivesse ressurreição, não teria cristianismo. Vamos ler Romanos 1, 4? Quem pode ler? E foi designado o filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a ressurreição dos mortos provou que ele disse era verdade, foi designado o filho de Deus pela ressurreição dos mortos, todos os outros líderes religiosos da época disseram que não era verdade, o que disseram não era verdade, porque nenhum deles ressuscitou. Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou dos mortos, venceu a morte, que é o maior inimigo do homem. Todo homem morre, e o homem conquista, todas as coisas conquistou, o espaço, etc, mas nunca conquistou a morte. então a gente até pode prolongar, achar maneiras na verdade para prolongar com tratamentos, para preservar a vida, remédios, etc, mas todos sabem que um dia o homem vai morrer, e a gente não pode conquistar a morte, mas Jesus conquistou. E lá Romanos 4, 25, fala que ele foi entregue por nossas ofensas, e ressuscitado para a nossa justificação. Então, a ressurreição de Cristo é significativa para nós por isso, porque a gente sabe que a gente foi aceito diante do Pai, diante de Deus, e que Cristo agora, por esse ato, nos aceita. Então, Cristo é a nossa justiça, e aí a gente, por isso, a gente é declarado justo diante de Deus. Então, como que eu sei que eu sou declarado justo? Como é que eu sei que meus pecados são perdoados? Só de um jeito, porque Cristo morreu na cruz. Não tem outro jeito. Então, se a gente pode estar diante de Deus hoje, é porque Cristo ressuscitou dos mortos e subiu até a presença de Deus em um corpo. Quando Cristo morreu, o Espírito foi para o paraíso, como os Espíritos dos que creem vão, mas o corpo dele estava na terra. Na ressurreição, o Espírito voltou ao corpo e o corpo ressuscitou e foi transformado em um novo corpo. E aí, ele esteve na terra por 40 dias e só depois ascendeu aos céus. É por isso que, onde quer que os apóstolos fossem, eles diziam que eles eram testemunha da ressurreição de Cristo. Entendeu? Testemunhas da ressurreição. Quando os apóstolos queriam selecionar alguém para substituir Judas, o que eles falaram lá em Atos 1, antes do dia de Pentecostes, Pedro diz que a pessoa para substituir Judas teria que ser conosco testemunha da sua ressurreição. Vamos abrir esse texto? É Atos 1, 21 e 22? É necessário, pois, que vós varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentro de nós foi recebido em cima um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, não uma testemunha da crucificação, mas da ressurreição. Então, a gente tem que falar mais da ressurreição do que da crucificação. Cara, o inimigo ele boicota a igreja, cara. Os dois devem ser falados juntos, óbvio, o evangelho é que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou. Não apenas que morreu por nossos pecados, né? Primeira Coríntios, eu queria abrir com vocês o verso 3, a partir do 3. Olha, olha assim. Primeiro Coríntios 15. 15, perdão, primeira Coríntios 15 a partir do 3, né? Olha que importante esses versos, ó. Paulo tá dizendo pra igreja, né, de Corinto, antes de tudo, entreguei a vocês o que recebi, tá? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Que foi sepultado, eu tô no 4, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. No 5, apareceu a Cefas e depois aos 12. No 6, depois, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém, alguns já dormem. Depois, foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Então, o Evangelho, ele é incompleto se a gente não falar sobre a ressurreição. As pregações de Evangelho deveriam incluir a ressurreição de Cristo. e aí a gente segue para o verso Mateus 28, do 8 a 10. Quem pode ler? Eu posso. E retirando-se, elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas aproximando-se abraçaram os pés dele e o adoraram. Então, Jesus lhes disse, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirigam a Galileia e lá eles me verão. É tremendo que essas palavras sempre acompanhavam Jesus. A paz seja convosco, alom, a paz, e não tenham medo. São as palavras mais comuns e que ele usou mesmo após a ressurreição. Fiquem em paz, e não tenham medo. Eu espero que a gente leve essas palavras a sério por causa da ressurreição de Jesus. Porque é só porque ele vive, a gente pode crer no amanhã, enfrentar o amanhã, é a canção, porque ele vive. Então, aquele que segura o amanhã está vivo. Então, não há medo, não há ansiedade, há sempre paz. Porque Jesus, agora, ele é o nosso irmão. Mateus 28, 10, vão dizer aos meus irmãos. Ele acabou de ler aqui na segunda parte. Vão dizer aos meus irmãos. Essa é a novidade que aconteceu na ressurreição. Até então, ele chamava os discípulos de servos, de amigos, mas após a ressurreição, ele chama de irmãos. Vão e leve a palavra aos meus irmãos para partirem na Galileia e lá no verão. A gente lê também em João 20, sobre o encontro com Maria Madalena. Vamos abrir João 20, 17, se alguém puder ler? Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Interessante, igreja, que Jesus não havia usado essa expressão antes, né? Durante, a gente lê durante os evangelhos, né? Da vida terrena dele, ele falava sobre o seu pai, né? E às vezes falava dos discípulos o vosso pai, né? Era sempre meu pai ou vosso pai, mas depois da ressurreição, ele combina os dois, na primeira vez, meu pai e vosso pai, né? Ele diz, agora nós somos um e vocês são meus irmãos. Vamos ler João 15, 14 e 15. João capítulo 15, verso 14 e 15. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não chamarei servos, porque o servo não sabe que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu pai, vos tenho feito conhecer. Então, assim, né, igreja, o que que significa quando um cristão, a gente tem que meditar nessas coisas, né? Chama outra pessoa de irmão, né? Esse é o maior título que você pode dar para um filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, né? A gente, na verdade, precisaria ficar impactado pelo significado e o peso desse título, irmão. Mas o sistema só quer os outros títulos, né? É o reverendo, é o apóstolo, é o pastor, né? O impacto que a gente deveria de sentir no nosso coração é poder ser chamado de irmão de Jesus, de ter o mesmo pai, né? Temos um pai, o meu pai e o pai deles, né? Então, Romanos 8, 29, olha o que diz pra gente, ó, aqueles que Deus conheceu de antemão, ele predestinou, o que que é isso, igreja? É determinou um destino pra eles, né? Determinou um destino pra que se tornassem como Jesus, conformados à imagem do seu filho. Pra quê? Pra que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando Deus enviou, né? O seu filho na terra, a gente vê lá em João 3, 16, né? Ele era o filho unigênito, não é? Filho unigênito. Só que após, depois da ressurreição, ele se torna o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando Deus enviou, unigênito, depois da ressurreição, ele se torna primogênito, né? Então, por isso que a ressurreição é tão significativa. Jesus não era mais o filho unigênito. Até a ressurreição, ele era o unigênito de Deus, mas no momento que ele ressuscitou dos mortos, ele se tornou primogênito. Só a ressurreição fez isso. Então, a gente precisa entender o significado dela, né? Jesus está ensinando que a gente é irmão, né? Que o seu pai é o nosso pai e que ele é nosso irmão, mais velho. E a ressurreição fez isso, né? A gente pode ter o mesmo direito que ele tem se a gente seguir as mesmas leis. Sempre tem a nossa parte, né? Deus vai fazer de tudo por nós, tudo que ele fez por Jesus, né? Porque não tem parcialidade em Deus, a gente sabe disso, né? O que ele fez pelo filho mais velho, ele vai fazer para os outros, né? O único, um filho, na verdade, só se torna primogênito quando há outros filhos. Senão, ele não é, né? Ele é unigênito. E foi isso que aconteceu na ressurreição. O filho unigênito se tornou o primogênito, né? Então, a gente precisa entender isso para que a gente possa reconhecer a nossa posição e privilégio como filho de Deus, né? E aí a gente vai ler Mateus 28, 11. Quem pode ler? Lê. Enquanto estavam a caminho, eis que alguns dos guardas foram à cidade e relataram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Então, né? Eles disseram aí que tinha tido um terremoto, né? O anjo veio, rolou a pedra, ficaram com medo e o corpo ressuscitou. E eles não viram o corpo, né? Não puderam ver. E aí no 12, continua no 12 e no 13, Dri, por favor. E aí achou? Tá mudo. Eu tô com ele aqui, ó. Então vai lá, Ju. E aí, Ju, ainda tô abrindo, saiu aqui. Tá. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Ó o B.O., né? É um crime, né? Um soldado romano dormir enquanto tá em serviço, né? Nenhum soldado ousaria fazer isso. O que que eles tinham que dizer? Então eles não poderiam dizer que os discípulos vieram, dominaram, levaram o corpo, né? Porque ninguém acreditaria, né? Uma escolta armada de soldados romanos, né? Aí vem lá os discípulos. Então eles disseram, né? No 14, né? Ó, se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. No 15, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinha sido instruídos. E essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje, né? É uma história que eles inventaram, né? Que os discípulos vieram de noite e estavam dormindo e roubaram o corpo, né? E se Pilatos ouvir, né? Que a gente estava dormindo, eles disseram, não se preocupe, a gente vai falar com o governador, vai manter fora do problema porque estavam dormindo. Aqueles soldados ficaram, na verdade, felizes de aceitar o dinheiro, né? E aí fizeram exatamente como foram instruídos, né? nesses textos aí, 14 e 15, né? E convenceram que não iria ter preocupação e aí isso se espalhou. Então, assim, desde o início, né, igreja, teve mentira por parte dos religiosos, né? Os religiosos aí que contavam mentira para defender a sua causa, né? E isso acontece em todas as religiões, né? até o incluindo os cristãos nominais, né? O cristão verdadeiro eu tenho certeza que não, mas o cristão nominal, ele conta mentira também para se favorecer, né? E sempre, só que assim, a Bíblia é bem clara, né? Sempre que a gente conta uma mentira, a gente é indesculpável porque a gente sabe quem é o pai da mentira, né? Jesus disse, né? E é interessante, né? Por que que não fala que é o autor da mentira, o inventor, fala o pai? Vocês já meditaram nisso? Porque ele precisa de alguém, assim como um pai, precisa de alguém para gerar uma mentira. Entendeu? E aí Jesus vem e diz que ele é a verdade. Então assim, você vê que desde o início, né? As mentiras, após a ressurreição, né? Porque a ressurreição é a coisa mais importante que aconteceu, né? Ela é que nos dá esperança, né? A gente, esse pedaço que eu li de 1 Coríntios 15, mas era legal vocês verem o capítulo todo, né? É um grande capítulo que fala sobre a ressurreição, 1 Coríntios 15, né? No verso 6, diz que após a ressurreição, Jesus apareceu para 500 irmãos. E olha que interessante, vocês sabem que Jesus nunca apareceu a um descrente após a ressurreição? Ele não tinha essa, né? de desejo barato, né? De vou me... Era tudo com propósito, né? Ele não ia lá para chegar para Pilatos, ó, você me matou, mas eu estou aqui. Sabe? Tipo, de ir atrás de Anás e Caifás ou de Herodes, ó, se deram mal. Ele apareceu, as pessoas, mas todas as pessoas que ele apareceu eram crentes, né? criam, isso é muito significativo, apareceu para 500, né? E ele não queria marcar ponto barato sobre os outros, né? Se ele se arrependesse, os seus pecados poderiam, né? Confiar nele, mas vê ele com Tomé, né? Bem-aventurado os que não viram e creram. Que é João 22, 29. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aí ele fala, você crê? Fala para Tomé. Porque me viu, colocou as mãos, nos meus dedos, na minha mão, né? E isso é a coisa mais abençoada? O que que Jesus disse, né? Para crer nele? João 22, 29. Bem-aventurados os que não me viram e creram. Importância da fé, né? A gente está nessa categoria. Ninguém aqui de nós viu Jesus ressuscitado. Mas eu creio com toda a minha alma, com todo o meu espírito, com toda a minha força. Eu não tenho dúvida zero. Zero. Então eu estou bem-aventurado porque eu não vi e eu creio como se tivesse visto. Mas, né? Porque fala que eu sou bem-aventurado. Então, assim, é mais abençoado do que aquele que viu Jesus ressuscitado fisicamente. e a gente crê porque ele diz isso, né? Alguns de nós pensam, né? Pode pensar, poxa, eu queria ter estado lá, né? Imagina, ver a ressurreição, tal, ver. Mas a palavra fala que você é mais abençoado se não viu e crê. Então, você quer dar um downgrade? Essas são as palavras de Jesus, não são minhas. Então, são verdades, né? A nossa esperança é por causa da ressurreição de Cristo, né? Esse texto de 1 Coríntios, eu já estou terminando, a Dricha está falando, aí tem uns homens correndo, aí, né, amor? 1 Coríntios 15, né? Está escrito para a gente ter, depois vocês leem esse capítulo que vale a pena, né? Que se a gente tem esperança apenas nessa vida, se Cristo não ressuscitou, então a gente é o dos homens o mais miserável. Então, a nossa esperança de futuro é por causa da ressurreição de Cristo. Senão, que esperança a gente teria? Que esperança? você pode conquistar o que quiser na terra. Que esperança você teria para o futuro, se não fosse a ressurreição? Então, a gente vai ser ressuscitado com Cristo quando ele vier, e então virá o fim. Essa é a nossa bendita esperança, né? A morte já foi destruída pela ressurreição de Cristo, o poder de Satanás foi destruído na cruz. Então, a ressurreição é a prova de que tudo que Jesus disse era verdade e prova que a gente tem esperança agora para o futuro. Se não fosse pela ressurreição, seríamos de todos os homens os mais miseráveis. Paulo diz, o apóstolo Paulo, que ele está disposto a enfrentar todos os tipos de perigos porque ele sabe que vai haver a ressurreição dos mortos. Vocês querem entender a ousadia de Paulo? Atos 24, 15. Quem pode ler? Atos 24, 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá a ressurreição tanto de justos como de injustos. Então, Paulo aqui, né, Ju, está confessando a esperança dele que vai haver ressurreição de justo e de injusto. Aí, o que ele faz no 16? Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, isso ensina que se a gente acredita que vai haver ressurreição, a evidência disso é que a gente vai manter a nossa consciência absolutamente limpa para estar na ressurreição do justo. Caso contrário, a nossa confissão ela é só nominal. se a gente não se esforçar para manter a nossa consciência limpa diante de Deus e dos homens para estar nessa ressurreição dos justos, a gente está falando da boca para fora. É uma confissão nominal mesmo, né? Então, a gente vai sempre fazer o nosso melhor para manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Uma coisa é a gente dizer, né? Eu acredito na ressurreição de Cristo. E outra coisa é a gente verdadeiramente crer lá no fundo do nosso coração, né? Se você perguntar o diabo se ele acredita que Jesus ressuscitou dos mortos, ele vai dizer que sim. Todo demônio lá no inferno sabe disso e treme diante dessa verdade. Então, se a gente não acredita no nosso coração que vai haver uma ressurreição dos justos e outra ressurreição dos ímpios e que nem todos estarão na ressurreição dos justos, como que a gente pode garantir que a gente vai estar na ressurreição dos justos e não na dos ímpios, né? Não tem ninguém que pode dizer melhor do que o próprio Paulo, né? Porque ele diz que em vista dessa esperança que vai haver a ressurreição dos justos e dos ímpios, ele faz de tudo o seu melhor para manter a consciência pura perante Deus e os homens, né? Então, o que que isso significa, né? que sempre a consciência de Paulo que sempre que a consciência incomodava ele, né? Sobre alguma coisa que ele sentia ter violado alguma lei de Deus, né? Ou a vida de Cristo ele confessava imediatamente e pedia perdão a Deus e aí o sangue de Cristo purificava ele então se ele tivesse magoado alguém se ele sentisse que tivesse magoado alguém ele ia até aquela pessoa e já consertava pedia perdão e corrigia a rota assim como a gente já viu isso fazer, né? Até com um sacerdote lá quando ele ofendeu então se alguém tivesse feito algum mal a ele ele tivesse um pouco de espírito de falta de perdão né? Ele imediatamente ia se livrar disso pra perdoar né? Então ele se certificava que a consciência dele estava sempre limpa por isso que a Ju leu aqui ó me esforço depois pega essa palavra e dá uma lida na tradução aí esse termo ele se esforçava né? Pra ter sempre uma consciência pura limpa perante Deus e os homens né? É a mesma coisa se a gente pisa num espinho entra no nosso pé a gente fica esperando pra tirar? Ah, vou ver outra hora eu tiro ou a gente quer arrancar imediatamente né? É assim que a gente tem que tratar a nossa consciência né? E qualquer pessoa que Oi? Você sabe se a raiz se esse é um esforço é o mesmo esforço de que desde João Batista até agora que o reino é obtido por esforço será que a raiz é a mesma? Qual que é a palavra que se abriu aí Ju? Não, eu tô pensando na passagem de que desde a época de João Batista até agora que o reino de Deus é conquistado por esforço né? Aí eu não sei se é a mesma a mesma base A gente pode a gente pode ver deixa eu ver aqui É Atos 2416 né? Deixa eu ver Mateus 1112 Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui o crosto Ó Esse esforço é Biaso e depois os que se esforçam é Biastes Então é outra outra palavra né? Outra outra raiz né? É porque esse daqui do verso 16 é Askeu né? É Enfim só uma curiosidade porque eu sempre eu sempre reflito sobre esse versículo e aí eu fiquei só curiosa Obrigada Esse texto que você falou qual que tava em Mateus o que Ju? 1112 Não não tá aqui não é outra palavra mesmo mas em Mateus tem vários em Mateus 9 Marcos Mateus Lucas essa mesma Mas enfim voltando aqui Então ele sempre se certificava disso né Ju? Que a consciência dele tinha que tá limpa né? E a única maneira da gente poder dizer que realmente crê na ressurreição é se a gente busca manter a nossa e não é confissão nominal se eu ah eu creio mas eu não faço nada né? Pra manter ela pra eu estar nessa ressurreição eu creio que vai haver duas e eu quero e eu quero e eu quero estar na dos justos mas eu não faço nada então eu creio mesmo se a gente não mantém a nossa consciência limpa a nossa fé na ressurreição é só teórica só teórica né? e aí a gente tem que clamar pra que Deus nos ajude a viver de acordo com as coisas que ele ensinou né? que a gente busque assim como Paulo né? se esforçar né? pra ter sempre consciência pura perante Deus e os homens e aí semana que vem estouramos um pouco assim mas foi pouquinho a gente vai fazer esse crochê que aí porque a gente está chegando né? a gente está aqui no 16 e a gente está não Mateus 28 19 e a gente vai entrar no 20 18 19 20 21 vamos terminar onde a gente começou e aí a gente vai dar fazer esse looping aí de tudo que Jesus ensinou eu vou passar pra vocês eu até coloquei uns textos que eu não tinha colocado mas eu vou ajustar aqui e mando pra vocês aí a semana que vem a gente termina a grande comissão explicando aí né? o que ele estava tentando e que a gente precisa ensinar né? nas duas partes da grande comissão de Mateus 28 e também de Marcos amém? e aí Obrigado.